Do setor de petróleo ou Wagner, qualquer companhia, o pessoal tá pedindo pra poder olhar Petra, é isso, Paula? Mas qual é a companhia que você gosta mais, Wagner, do setor? Perfeito, a minha companhia predileta é a Enalta, depois eu vou até passar aí pelo gráfico do petróleo também, que eu estudo diariamente no YouTube, pra galera que acompanha o nosso trabalho, o ativo que eu mais gosto é a Enalta, né, ela fez aqui um padrão de fundo duplo, né, o rompimento falso de 11,61, o eixo do W aqui do fundo duplo 12,70, e tem um amplo, grande, expressivo espaço ainda pra subir, pelo menos até 19, 20 reais no horizonte de algumas semanas, né, ela fez um padrão de correção até a média e rompeu uma resistência importante a 14,60. A Pri, o 13, eu também, pra mim me agrada muito, eu gosto mais de Enalta, mas Petro Rio também, a grande questão é que Petro Rio já tá bem esticada, né, então não sei até que ponto ela oferece uma entrada mais segura nesse momento, né, mas se corrigir, sem dúvida ela abre oportunidades. Petro 4, eu tenho um racional em andamento, né, pra galera que segue o meu trabalho, né, qual foi o racional? Foi de uma compra nessa região, de 24 reais, porque houve o teste de uma região que marcou fundo uma, duas, três, quatro vezes anteriormente, o mercado tem memória, então foi uma compra nos 24 pra entregar a 30 reais, né, e ela tá rompendo o 28,71, talvez bata 30 reais, não hoje, mas se não bater hoje, amanhã, então são 6 reais de spread, aí a galera que acompanha o meu trabalho conseguiu pegar esse racional, essa operação, o eixo do fundo duplo do W, ele tá aqui em 26,46 e os investidores podem trabalhar com stop gain, a mínima de hoje 28,90, 28,85, protegendo lucros e se continuar subindo vai surfando a movimentação. A minha preferida é Enalta, mas o racional em si foi feito em Petrobras e a gente teve êxito nessa leitura, porque como a gente acompanha o petróleo diariamente, né, acompanha de perto, nós entendíamos que o ativo provavelmente esticaria, porque ela fez um padrão Mastro-Bandeira, né, que projetava alguma coisa em torno de 79, talvez até 80 dólares do WTI negociado em Nova York, e também no branch negociado em Londres, que é uma referência para a Petrobras, né, então nós acompanhamos o petróleo de perto, aqui houve uma pinça de fundo com um pimento fácil, né, de 77,82, então tem mais espaço para subir, e correções no petróleo eu as vejo como oportunidade.